Olá pessoal, tudo bem? Sou o Gustavo Matos, profissional de Educação Física e hoje eu vou trazer, ou melhor, hoje eu vou ensinar vocês a como ajustar a intensidade ideal de treino em casa. Como assim? A gente está vendo muitas aulas, muitos detalhezinhos que a gente está vendo, né? Pula daqui, faz uma flexão dali, depois faz um agachamento lá e parece que o negócio fica meio que desorganizado. E qual é o X da questão? Como a gente está fazendo esses treinos mais em casa, porque as academias estão fechadas, diante desse cenário que a gente está vivendo, eu vou ensinar vocês a estar mensurando a intensidade de vocês no exercício. Então quando, de repente, estou na live do Gustavo todo dia 11 horas da manhã, lá eu explico. Mas eu vou trazer aqui essa realidade para vocês aprenderem. Aí o Gustavo vai lá e faz um polichinelo, depois faz um agachamento, depois faz um salto e depois faz X. Como que a gente pode mensurar isso daí? Existe um negocinho que a gente chama de percepção subjetiva de esforço, aonde eu, no momento do meu exercício, eu percebo a intensidade daquele exercício e eu aplico um ajuste imediato. Se estiver fraco, eu aumento a intensidade. Se estiver forte, eu baixo a intensidade. E como é que funciona isso? Eu vou mostrar para vocês aqui uma tabelinha. A gente chama essa tabela de escala de bordo. Olha ela aqui, vou tirar ela do brilho. E vocês estão vendo que ela é de 1 a 10 e que 1 é o mínimo e o 10 é o máximo. Se eu falar para você fazer 20 segundos de polichinelo, é como se você tivesse que fazer os 20 segundos assim, passando mal. Normalmente a gente trabalha nessa casa dos 5, do moderado até o forte. E se o treino for um treino mais intervalado, a gente pode ir até no 7 e 8. Por que eu não vou fazer no máximo? Todo o contexto de um treino intervalado, que é onde a gente faz uma intensidade forte e com uma fraca, é um contexto onde eu ajusto uma intensidade alta, mas eu aplico um descanso para aumentar o tempo de exercício. As pessoas estão hoje falando, tipo assim, caramba, esses treinos intervalados, eles economizam tempo. Perfeitamente. Ele economiza tempo quando a gente está falando de resultado comparado a um treino aeróbico contínuo. Porque 50 minutos de aeróbico contínuo pode trazer o mesmo resultado do que 20 minutos de um treino intervalado. Só que o treino intervalado, ele foi desenvolvido para a gente aumentar o tempo de exercício diante desse contexto. Alta intensidade e baixa intensidade. Alta intensidade e baixa intensidade. Ah, Gustavo, me explica um pouquinho melhor isso daí. Se eu fosse usar essa intensidade de nível 8, eu não conseguiria fazer 5 minutos de exercício. Quando eu aplico o descanso, eu recupero. Quando eu recupero, eu consigo fazer 20, 30, 40 minutos de exercício. Então, esse é o contexto. A gente economiza o tempo quando a comparação é resultado. Porém, a gente faz essa aplicação do treino intervalado para prolongar o tempo de exercício. E esse nível que eu mostrei, de 1 a 10, ele é maravilhoso. Por quê? Eu posso subir a escada do meu prédio e posso ter a sensação imediata daquela subida na escada e falar, caramba, essa sensação está no nível moderado ou forte. Está no nível 5. Caramba, eu vou fazer um treino intervalado nessa escada. Eu vou subir mais forte no nível 8 e depois eu dou uma pausazinha de recuperação passiva. Aí eu faço 20 segundos forte com 40 recuperando. 20 segundos forte com 40 recuperando. Entendeu onde está o X da questão? Se você começa a subir a escada e você já entra naquele nível 8, aí você começa a respirar profundo, começa a ficar ofergante. O que vai acontecer no meio do seu exercício? Você quebra. Quebra entre aspas. Você vai parar de fazer o exercício porque você cansa muito. Então, dentro desse contexto, usa essa escalinha que a gente vai conseguir aplicar. E, gente, todos os dias eu estou aplicando uma live no meu Instagram, arroba ptgustavo, às 11 horas da manhã, com exercícios em casa, onde a gente faz um treino de cardio, um treino resistido, um treino de abdômen com core. Então, assim, está super bacana. Convido vocês a participarem também. E eu tenho certeza que juntos nós vamos mudar todo esse cenário. Tem que ficar em casa, porém tem que ficar ocioso. Basta a gente fazer um exercício, criar uma rotina saudável, alimentação, procurar uma leitura, aprender coisas novas, respiração é muito bom. Então, diante desse contexto, eu tenho certeza que a gente vai passar por essas juntos, com muito mais fortes. Obrigadão. E, ó, desiste não, hein? Vamos com tudo.